Esse significa convencional. Você ia na igreja mesmo? Eu ia. Às vezes eu ia pra igreja. Parou por quê? Porque eu beijei a filha do pastor escondido lá, fiquei um pouco envergonhado. Aí... E por causa do... E aí na sequência teve o Covid, e aí eu já acabei não indo mais. Histórias que o povo conta. Aí comecei a fazer live. Vocês vão ficar soltando esses áudios aí. Mó história difícil, cara. Superação, né? Sim. Mas foi difícil. Ela queria casar, ele fugiu. Como é que pode? O streamer da Twitch foi lá e beijou a filha do pastor. Hoje, ao vivo, no centro de São Paulo. Dia 10 de fevereiro de 1998. Streamer conhecido como Lindinho, foi até a igreja e conseguiu um beijo da sua amada. Mas o pastor, que era um homem bravo, acabou correndo atrás de Lindinho por quase 10 quilômetros. Lindinho nunca mais voltou à igreja. Ele começou a fazer lives no canal da Twitch. E hoje é um dos gigantes. Perdeu o amor da vida. Mas, pelo menos, não é mais um criminoso. Histórias que o povo conta. Beleza. Caramba. Caramba, velho. Essa foi braba, hein? Nossa. Nossa, deu até um... É, Lindinho. Um arrepaul no pio aqui. Eu tô com o braço arrepiado aqui, viu? Lindinho, meu pai tá te procurando até hoje. Isso, rupiou o braço. O pastor era meu pai e a menina era eu. Sai fora. Sai pra lá, rapaz. Sai pra lá, tá maluco. Que isso. Bicho idiota, velho. E o bigodinho não pinicou, não, ô Lindinho? Sai fora. De que eu beijar um cara desse aí. Um cara lindo desse aí. Tá maluco? Um cara lítico. Tá maluco.